Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta. Hoje a gente vai falar sobre racismo ambiental. Você já ouviu falar sobre isso? Racismo ambiental é a discriminação racial nas políticas ambientais. Essa é a definição do químico norte-americano Benjamin Franklin Chaves, quando ele utilizou esse termo pela primeira vez em 1981. Benjamin realizou diversas pesquisas e investigações que apontaram que depósitos de resíduos tóxicos concentravam-se em áreas habitadas majoritariamente pela população negra norte-americana. E para falar sobre esse tema, as nossas convidadas de hoje são a jornalista mestranda em comunicação e coordenadora geral da rede de jornalistas pela diversidade na comunicação, jornalistas pretos, da qual eu faço parte também, e ela também é do Observatório de Gênero, Raça e Territórios na Ciência. Marcele Chaves, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Nós recebemos também a Tuane Nascimento, que é cria da Vila Operária, uma favela de Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense, diretora executiva do Perifa Connection e advogada. Seja muito bem-vinda. E a nossa terceira convidada de hoje é a ativista por justiça climática e engenheira ambiental, fundadora do Ambientalking, articuladora do Engaja Mundo e empreendedora socioambiental, Isvilaine Silva. É um prazer receber você aqui. Obrigada. Prazer estar aqui. Como divulgado em junho deste ano, na audiência pública sobre os impactos das mudanças climáticas em territórios negros e indígenas no Brasil, apresentado no Senado Federal, as tragédias ambientais impactam de forma mais dura negros e indígenas. A questão é por que vemos essa estrutura tão desigual. Quem são as entidades e pessoas que combatem esse desequilíbrio? Existem sinais de mudança? Vamos debater essas e outras questões hoje. Mas antes da gente começar a nossa conversa, vamos assistir a uma matéria. Localizado na Lagoa, um dos bairros com o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, o quilombo Sacopan se mantém com muita luta contra inúmeras tentativas de remoção e processos judiciais. Os pais de Luiz Sacopan, Eva e Emanuel, migraram de Nova Friburgo, onde sua família foi escravizada, para a Lagoa ainda no início do século XX. O bairro, que hoje é de classe alta, passou por uma série de remoções nos anos 70. Eles vinham, davam um ultimato em você. Olha, você tem 15 dias para sair daqui, senão a gente vem e derruba. E se você não fizesse o que eles faziam, o que eles pediam, eles realmente vinham. Foi estudando que Luiz Sacopan descobriu uma forma de impedir que mais uma comunidade fosse removida. Em conversa com o pessoal da faculdade, eu descobri que existia uma lei chamada uso campeão. E nessa época, a gente já morava aqui há 60 e poucos anos. Então, eu conversando com os caras de lá, com advogados de lá, professores e coisas e tal, eu vi uma alternativa em eu entrar nesse uso campeão. Depois de décadas de luta, somente em 2014, o governo federal entregou o título de reconhecimento de domínio sobre terras ao quilombo. Além do título, a certificação de comunidade quilombola, concedida pela Fundação Cultural Palmares, não foi suficiente para que proibissem a família de organizar eventos e expressar sua cultura. Nós não temos o direito de ficar aqui, de estar aqui, por ser negro. Esse é o forte anátema. É negro, pobre, no meio de ricos. Nós vimos na reportagem a necessidade de resistência imposta a um grupo que vive em uma zona de classe alta aqui do Rio de Janeiro, as ações de remoção que atingiram diretamente uma população majoritariamente negra e também o reconhecimento dessa territorialidade que vai acontecer só em 2014. E a gente vê na matéria, eu vou trazer aqui para você, que é uma engenheira ambiental, que você explique para a gente como que se dá esse conhecimento, primeiramente, do que é o racismo ambiental, que para muitos ainda é algo novo, que a gente nunca ouviu falar, não é verdade? E como que ele se dá? E também como que você criou uma plataforma justamente sobre esse tema, né? Massa. Nossa, para a gente entender o que é racismo ambiental, a gente tem que começar antes pela nossa educação. Nas escolas não é falado sobre racismo ambiental. Nas escolas mal é falado sobre mudanças climáticas, do porquê elas estão nos afetando. Então, é super importante que a gente tenha, dentro das escolas, dentro das comunidades, essa parte de educação ambiental e ali a gente inserir o que é racismo ambiental para as pessoas que realmente são atingidas saberem o porquê que elas estão sofrendo por falta d'água, por essa questão de território, não ter essa disposição de território e ter essa pressão ali para eles. Então, ter essa educação ambiental dentro das escolas é uma parte essencial para a gente discutir o que é racismo ambiental com pessoas que realmente importam e que devem entender sobre isso. E eu comecei a falar sobre racismo ambiental depois que eu terminei a minha faculdade e eu percebi que era um espaço extremamente branco e quando a gente se entende como uma pessoa negra, você começa a estudar mais, ler mais sobre o que te cerca, o que é a tua negritude. Como eu sou ambientalista, eu fui estudar pela parte de meio ambiente e me deparei com o termo de racismo ambiental e fiquei muito me questionando por que a gente não fala de racismo ambiental aqui na minha cidade, dentro da minha faculdade. Então, eu criei o Ambientalking, que é uma plataforma de interseccionalidade, então ele fala sobre o racismo ambiental, mas muito olhando as pautas socioambientais com esse local de raça e de gênero, para a gente comunicar isso principalmente com as pessoas. Eu sou do interior, então eu comunico muito com as pessoas do interior que têm a mesma realidade que eu, para a gente realmente conseguir entender esse panorama e porque eu não ter água na minha casa não é uma questão normal. E você veio do interior e a gente tem aqui a Tuan, que é da periferia do Rio de Janeiro e a gente vê que a questão do racismo ambiental se aplica em territórios majoritariamente negros, sendo negros indígenas, sejam eles no interior ou sejam eles nas zonas urbanas, digamos assim. Como que você vê isso diariamente no seu território e mais, como que é conviver com isso e o que a gente pode ter e fazer de políticas públicas para mudar isso? Cara, então, a gente entende que a marginalização da vida, ela se dá através do território, né? Muito do que é ser negro no Brasil é ser de periferia, porque é o lugar onde a gente nasce, é o lugar onde a gente cresce, é o lugar que foi colocado. Então, a gente pode perceber a periferia como esse lugar onde fomos jogados, que é periferia estar à margem do centro, do debate, da cidade, de tudo, mas também a periferia é um lugar de produção de muita vida, né? É um lugar onde as pessoas reinventam a sua forma de viver e, a despeito do que o Estado brasileiro tem feito com as pessoas negras, nós conseguimos chegar até aqui com contribuições muito boas, inclusive para esse próprio Estado. Então, pensar o racismo ambiental tem tudo a ver com as periferias. Primeiro que a gente está falando de meio ambiente, então é sempre importante a gente lembrar, por exemplo, um conceito que a gente usa muito, que é o conceito de mudanças climáticas, e da justiça climática. A justiça climática é entender que a mudança climática não é à toa, porque muitas vezes a gente fala de natureza sem lembrar do ser humano, a gente fala de natureza com imagens vastas, vastas de árvores e falamos até de animais, mas não falamos do ser humano que está no centro do debate, né? Que a mudança climática, ela existe, né? Nós tivemos várias formas no qual a nossa terra está, mas o problema é que as mudanças climáticas feitas pelo ser humano, elas acabam afetando diretamente uma população, específica. Então, por exemplo, eu sou da Vila Operária, eu tenho que segurar um BO de mudança climática, que não fui eu que fiz, sabe? Eu moro na Vila Operária e as pessoas não conhecem muito, então eu sempre localizava muito o Beira-Mar, que ficou famoso, né? Por causa do bandido. Mas era um nome que era uma favela que era conhecida, todo lugar que eu chegava falava a Vila Operária, que era do lado do Beira-Mar. E quando eu era criança, eu falava para o meu pai, pai, por que chama Beira-Mar? Não tem um mar aqui, não faz nenhum sentido. Aí ele falava, então, tem um mar, né? A Baía de Guanabara era um lugar, né? Que dava, quando eu era criança, quando eu cheguei aqui, eu ia com a sua avó catar lá, chegava os caminhões de lixo da Zona Sul e jogava ali na beira da Baía de Guanabara. Então, a gente ia catar, tirar ali nosso alimento. Então, o meu pai tinha 60 anos, né? Se tivesse vivo, estaria 62 agora. É para você pensar, né? Que em 62 anos, a Baía de Guanabara deixou de ser um Beira-Mar para mim, né? Que eu tenho 25 anos e virou um lugar completamente inóspito. Então, o racismo ambiental é isso. Porque para eu ir, se o Beira-Mar não tivesse passado por esse processo, eu teria uma praia a 10 minutos da minha casa. Aí eu tenho que descer para a Zona Sul. E é da Zona Sul justamente onde saiu o lixo que meu pai contava que era jogado. Então, isso é o racismo ambiental. Quem é que sofre? Quais são os territórios que são afetados pelas mudanças que o ser humano faz? E também, quem é que tem que lutar contra isso? Porque nós, periferias, não fazemos a maioria das mudanças climáticas e somos nós que temos que sustentar isso. Então, o racismo ambiental tem a ver com isso, né? Quem sofre e quem tem que também fazer a mudança. Quem tem que estar na resistência é sempre a gente. Apesar de a gente não ter criado o problema. Exatamente. E eu sempre falo da importância da comunicação para a gente entender as coisas, né, Marcele? E a gente sabe da importância dos veículos periféricos justamente para trazer pautas que nos tangem, que muitas vezes não estão na mídia tradicional. Muitas vezes a mídia tradicional nem entra nesses territórios que são os mais afetados, né? E quando elas entram, elas vêm lá da Zona Sul, elas não vêm de onde a gente faz. Como que você, que trabalha com esses veículos, você vê primeiro a movimentação desses veículos e, sobretudo, informando sobre essas pautas ambientais? Esse movimento existe? Existem esses coletivos e esses veículos, eles estão nas localidades, eles estão informando sobre esse tema? É, Thais, eu acho que já começam porque são veículos que já atuam dentro dessas localidades que são as que mais sofrem com as ações das mudanças climáticas, né? Eu queria também chamar a atenção para a relação entre o racismo ambiental, mudanças climáticas e saúde, né? Então, o impacto que proporciona na questão do saneamento básico, na questão de lixo e todas essas questões impactam diretamente na falta de água, impacta diretamente na saúde daquela população que está ali, que é uma saúde que são pessoas que já sofrem realmente com a falta da assistência do Estado, enfim, do governo, né? Não tem uma boa qualidade de saúde, não tem emprego, enfim. Então, são pessoas que já são realmente de áreas vulneráveis e que acabam sofrendo um impacto maior. Então, acho que o racismo climático quer dizer realmente um impacto maior que acaba sendo, que incide nessa população que já estão nessa situação precária. E os veículos já conseguem que reconhecê-los porque esses veículos são compostos por jornalistas e comunicadores que já fazem parte desses territórios. Então, eles já compreendem essa situação e usam a sua principal arma, que é o que é escrita, né? Que é a comunicação, que é o jornalismo e transportam para mostrar para toda a sociedade uma realidade que nem todo mundo reconhece, né? Eu também identifico que falta um pouco mais de avanço em tratar essas pautas não só de maneira pontual, mas de maneira frequente, não só a pauta relacionada ao meio ambiente, mas a pauta relacionada à saúde, à ciência, né? Porque tudo isso incide em relação à população periférica, à população negra e em momentos em que a gente, que nós pudemos ver recentemente COVID, pandemia, epidemia, em que esses assuntos acabam emergindo, as pessoas ficam um pouco perdidas. Então, tem que ser algo, tem que ser, são temas que precisam ser tratados frequentemente, né? Pautas que precisam ser abordadas por diversos aspectos, diversos olhares e que os veículos comunitários já fazem um trabalho excelente que é reportar uma realidade desconhecida por boa parte da nossa sociedade. Muito obrigada, Marcelo. Pessoal, Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta vai para um breve intervalo e a gente volta já já. O Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta está de volta e agora a gente vai ouvir o que a ambientalista Andréia Coutinho tem a nos dizer sobre o racismo ambiental. Bom, quando a gente observa o conceito de racismo ambiental, antes de mais nada, por definição, o professor Robert Bullard, dos Estados Unidos, acadêmico, negro, professor, ele vai dizer que racismo ambiental ele é toda prática política ou diretiva que prejudique intencionalmente ou não a vida de pessoas e comunidades baseadas aí na sua raça ou na sua cor. Então, a chave para a gente entender racismo ambiental é toda vez que a gente olha para o conceito e atrela a geografia racial das cidades, dos bairros, dos países e o quanto isso se reflete em ônus ou não para comunidades mais pobres, para comunidades negras, para populações tradicionais. Então, o racismo ambiental, por definição, tanto em teoria quanto em prática, ele mostra quantos impactos ambientais não são sentidos da mesma forma de acordo com a classe, gênero e raça de populações e pessoas. Então, é qualquer balanço e avaliação de cenários ambientais que a gente tem tanto na cidade quanto no campo, que mostra onde estão as violações de direito e como essas violações de direito não são acidentalmente, não acontecem acidentalmente. Então, a gente olha para as populações, olha para as pessoas, olha para as condições de vida e entendem o quanto elas são mais prejudicadas de forma ambiental e climática pelos eventos que acontecem, pelas destinações de resíduos tóxicos, pela falta de saneamento básico, pela falta de energia elétrica. Soma-se a isso a situação das favelas no Brasil. E quando a gente também olha para a geografia racial dessas favelas, a gente percebe a ausência de saneamento básico, a gente também percebe ausência de energia elétrica em alguns pontos e, ao mesmo tempo, degradações ambientais que prejudicam a vida, que prejudicam a saúde respiratória das crianças, adolescentes, dos idosos e que também trazem outros danos a médio e longo prazo. Então, o racismo ambiental é tudo que coloca a gente nessa configuração de desvantagens socioambientais em virtude e enderecimento de uma comunidade que a gente habita, de um lugar que a gente mora, em virtude da nossa raça, da nossa cor, da nossa condição social. Então, o racismo ambiental, ele coloca tudo isso em xeque. O quanto o lugar onde a gente pode existir, ele trabalha contra ou a favor da nossa existência e da nossa perspectiva de futuro. E aí, ouvindo o que a Andréia trouxe, eu fiz alguns pontos aqui na minha cabeça que eu queria compartilhar com vocês, Vilaini, que é engenheira ambiental. Por algum tempo, por alguns anos, eu fui coordenadora de comunicação da Secretaria de Direitos Humanos aqui do Rio e eles fizeram um trabalho sobre os desertos alimentares. E tinham algumas regiões do Rio de Janeiro que ficavam, por exemplo, ao lado de grandes centros de distribuição de comida e que eram regiões de desertos alimentares. E eu queria entender e fazer essa pergunta para você se há uma relação entre desertos ambientais e o racismo ambiental e, se sim, qual é essa relação? Ah, tem uma relação bem forte nisso, porque quando a gente pega aí o histórico, a gente vê que o Brasil voltou para o mapa da fome. E quando a gente vê quem são essas pessoas que estão passando fome, quem são as pessoas que voltaram para a margem, para a linha da miséria, nem digo proberto, da miséria mesmo de não ter o que comer, viver com menos de um real por dia, ainda são pessoas negras que estão extremamente afetadas por isso. Então, você pega um lugar que está aí distribuindo alimentos e pessoas que estão vivendo daquele espaço, você vê uma relação de raça ali nesses lugares. Então, muitas vezes a gente não vê isso, mas o racismo ambiental nos tira esse bem viver, nos tira comer de forma saudável, de ter espaços verdes para você estar. Então, é muito relacionado. Assim, a mudança climática acaba destruindo e atrapalhando muito a nossa forma de comer e os nossos sistemas alimentares. Porque pela seca ou pela chuva extensa, acaba destruindo plantações. E tudo que você poderia produzir ali, acaba reduzindo de uma forma muito drástica. E tem aquela lei da procura e oferta. Então, acaba... Se você tem muitas coisas, fica mais barato. Mas quando você tem a escassez de tudo, fica extremamente caro. E como é que as pessoas vão ter o recurso financeiro para comprar isso? Então, a gente vê essa atrelação de ter raça e a fome e os desertos alimentares, como você disse, são muito atrelados com a raça. E é muito questão de território também, porque vê onde estão localizados esses espaços. Sim. E aí eu volto para você, Tuana, justamente nessa questão do território. Qual seria uma solução? Obviamente que a gente sabe que isso não é de dentro para fora, que sempre parte, né? Porque quem está dentro, a gente fica procurando solução para poder sobreviver a tudo isso. E a gente sabe que isso tem que vir de fora para dentro também, ouvindo quem está dentro. Porque muitas vezes, né, quem está dentro sabe da realidade, sabe o que necessita. E aí vem uma pessoa de fora ou o Estado e fala, você necessita disso? Eu falo, não, não, não. Eu sei o que é que dentro do meu espaço eu necessito. Mas pensando em território, quais seriam algumas atitudes, medidas, que nós que estamos no território, que a gente pode fazer? Já existem movimentos, por exemplo, não sei, dentro dos territórios, justamente que tenham uma relação com essa questão do racismo ambiental. Eu moro na Ilha do Governador, né? Que é, que tem ali a Baía de Guanabara. E dentro da... Tem algumas comunidades ali, tem a Praia da Rosa, bem perto da minha casa, que eles têm, por exemplo, o trabalho de limpeza das praias, assim, né? Mas são favelas que beiram a Baía de Guanabara. Mas você vê alguns desses movimentos dentro das comunidades? Tem muito movimento, assim, tem muita gente fazendo muita coisa, né? Em prol, em defesa do meio ambiente, das pessoas que habitam naquele ambiente. Então, por exemplo, o Perifa Connection, né? Que é a organização que eu sou diretora, a gente é uma rede de mais de 60 coletivos de juventude espalhados nas cinco regiões brasileiras. E muitos desses coletivos têm trabalho no território a partir do debate do meio ambiente. Então, fortalecer as comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, as aldeias indígenas, fortalecer as periferias, favelas, morros altos, que, enfim, diversos lugares do Brasil chamam as periferias de forma diferente. Fortalecer esses territórios é fortalecer uma luta em defesa do meio ambiente. Então, olhar para esses territórios e ver o que cada território precisa. É óbvio que a gente tem uma agenda global do meio ambiente. Por exemplo, agora a gente está num período muito importante, que é a defesa da Amazônia, né? Agora, dia 5, é o Dia da Amazônia. Então, é muito importante a gente olhar para esse bioma que está sendo destruído. Mas, assim como o Pantanal, assim como o Cerrado, enfim, nós temos diversos biomas brasileiros. Então, se a gente quer pensar sobre território, se eu sou do Rio de Janeiro, meu bioma é a minha mata atlântica. Então, o que eu posso fazer em defesa do bioma onde eu estou inserido? Quais são os animais que estão ali? O que acontece? Se modifica esse lugar? Então, a gente que é do Rio, das favelas, nós temos em Caxias. A gente tem pouco acesso. Mas, cara, Caxias era um território completamente habitado, pessoas indígenas, pessoas quilombolas, com muita ligação à natureza. O que aconteceu para eu não ter acesso à natureza? Foi a ação do ser humano através da mudança climática. Então, eu acho que a gente tem que muito olhar para o território, onde ele está inserido, como fazer a defesa do meio ambiente e as pessoas que estão ali. O que aquelas pessoas precisam para poder sobreviver do ambiente onde eles ficam? A Andréia apareceu, que é uma referência nossa, máxima para mim, Andréia e a Karina Penha. E eu estou citando a Karina porque ela usa um exemplo muito interessante do... A gente está falando da educação, de como a educação tem dificuldade de falar sobre mudança climática. E aí, a Karina sempre usa aquele exemplo que vem nos livros. Quando fala sobre aquecimento global, vem aquele exemplo do urso polar em cima do gelo. Óbvio que o aquecimento global é super importante. Mas, quando você vai comunicar para uma pessoa de favela e periferia, você tem que falar da realidade dela. É a falta disso, como a Andréia falou, a falta de saneamento básico. Às vezes, esse debate global, distante, acaba não atraindo as pessoas. Porque as pessoas têm uma... A gente também usa muito o termo da emergência climática. Tem uma emergência do dia a dia que nós precisamos sanar a partir da defesa da nossa própria vida e do nosso ambiente. Então, é importante a gente falar... É por isso que é importante o debate do território. Porque onde a pessoa vive, a gente tem que aproximar a pessoa daquilo. defende o seu território e você defende o meio ambiente no qual você vive. Então, olhar para isso é completamente importante. Essa sua fala é muito boa. E eu, como jornalista, vou trazer isso aqui para a Marcele, que é minha colega também. Muitas vezes, nós, meios de comunicação, principalmente os tradicionais, não veem esses espaços, favela e periferia, como desse lugar do bioma que você trouxe. E, principalmente, se é uma favela urbana, digamos, eles nunca fazem essa associação. E eu queria que você comentasse para a gente justamente isso que ela trouxe. Diferentes territórios com diferentes biomas e como que essa mídia trata mudança climática e meio ambiente como se fosse algo distante de nós. E o que nós, os nossos veículos, porque os nossos veículos não tratam como se fossem distantes. Daí a importância da gente ter e como que nós tratamos, então. São territórios plurais. Cada um tem as suas questões muito específicas. Então, compreender isso, não tirar um pelo todo, é premissa para desenvolver um trabalho mais próximo. Os nossos veículos, como eu já falei, eles já entendem um pouco mais porque as pessoas que escrevem, que estão ali no fronte do jornalismo, já são inseridos dentro desses territórios. Então, elas entendem a realidade porque elas vivem aquilo ali no dia a dia. É uma realidade dela. Ainda falando do jornalismo, vou citar aqui uma pesquisa que nós fizemos com o pessoal da UERJ. Apenas 20% dos jornalistas nas redações são negros indígenas. Então, assim, essas pessoas provavelmente são pessoas que estão inseridas dentro desse território. Nós já falamos aqui a identificação da questão de raça com os territórios periféricos, predominantemente dominados por pessoas negras. Então, essas pessoas negras, nós somos 56% da população, não estamos inseridos dentro do processo de comunicação. Então, realmente, é muito complicado trazer essa dimensão para os veículos, trazer essa realidade para as matérias, para a informação que as pessoas consomem. Então, não está ali. Isso fica a cargo dos veículos independentes com recorte racial com o próprio Notícia Preta e tantos outros que fazem parte do nosso ecossistema lá da rede de jornalistas. Ainda falando de relações do racismo ambiental com a saúde, com o social, tem um conceito que está em desuso que é o conceito On Health, que é o 360, em que está tudo conectado. Ao mesmo tempo que já está um pouco em desuso, ainda faz muito sentido. é a água, é o barranco que cai quando chove e a casa, a pessoa fica sem a casa, então isso afeta a questão social, mas também tem a ver com a questão de saúde pública também, que doenças como dengue, zika, chikungunya. Então, vários fatores que a gente vê que impactam diretamente esta população que vive dentro deste território, Thais. Então, são pautas que são pautas frequentes. A própria ciência, é bom falar sobre recorte de raça, gênero, território, que a gente já citou aqui também, dentro das pautas de ciência que devem ser frequentes, não só no momento, não só como uma moda ou uma agenda pontual, não, uma agenda frequente que impacta toda uma sociedade. Eu quero agradecer a cada uma de vocês e pedir as considerações finais começando por você, Marcele. Ah, eu quero deixar aqui uma muito obrigada, Thais, pelo convite, participar desse debate, desse tema tão importante, tão necessário para a nossa sociedade, um tema que, como eu já falei aqui várias vezes, e reforço, tem que ser abordado frequentemente, faz parte do bem-estar social que a gente tanto fala, que a gente deseja para todas as camadas da nossa sociedade. universidade. Então, deixo aqui, muito obrigada, e deixo também um convite para que vocês conheçam um pouco do Observatório de Gênero, Raça e Territórios lá da Universidade Federal Fluminense, do qual eu faço parte. A gente tem estudo muito interessante sobre desinformação, disseminação de fake news durante a pandemia em territórios periféricos do Rio de Janeiro e também em jornalistas pretos. Nós temos o debate da diversidade na comunicação, arroba jornalistas pretos lá no Instagram. Muito obrigada. Obrigada, Marcela e Tônia. Muito obrigada. Obrigada também pelo convite. Muito obrigada por abrir as portas para esse debate tão importante. A gente está aqui sempre que foi necessário para poder trazer as vozes das favelas e periferias para o centro do debate, seja ele de racismo ambiental, seja ele onde for. E óbvio também lembrar que a cobrança na luta pelas mudanças climáticas também tem que ser do governo, das empresas e não só nas nossas costas que também sofremos muito. Então, esse programa é muito importante por isso. Obrigada. Isvilane, quero agradecer a você pela presença, pelo trabalho que você desenvolve. Muito, muito obrigada de verdade. Imagina, eu que agradeço e termino falando uma frase que a gente sempre usa dentro do movimento que é nada sobre nós sem nós. Que não tem como a gente pensar a agenda de adaptação, perdas e danos, financiamento sem o pessoal da favela, sem falar o que está prejudicando a ilha do governador, Vila Operária, Passa 3. Então, a gente precisa ter essas pessoas também no centro do debate. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer conversar e debater sobre esse assunto tão importante com vocês. Eu agradeço a presença de todos, todas e todas aqui no programa e obrigada a você aí de casa pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto